O que estou tentando passar? O que está acontecendo? E aí? O que é o granado? Ele está neutralizado. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Beleza, galera Fiquem dedos com Deus, um abraço Um beijão do Aranha aqui pra vocês Novamente Curte, cara, o vídeo, se você não gostou Dá o dislike também, não tem importância O Aranhão agradece, comenta, mano Comenta aí, adiciona aí na PSL Arthur Spider, no 71, a gente joga junto Troca ideia junto, dá risada junto Beleza, galera, valeu Valeu mesmo Pela companhia de todo mundo, valeu Por estar aqui, por estar assistindo meus vídeos Você que é inscrito Muito obrigado, obrigado mesmo Por fazer parte aqui da Aqui da família Do Spider, da gente Obrigado mesmo, lembrando Que ainda está em pé Ah, não posso Lembrando que ainda está em pé a promessa que eu fiz Que, ah A cada 10 minutos eu vou estar fazendo uma loucura aqui, guys Então, mano A próxima, cara Estão falando pra eu ir no paintball de cueca Só que tem várias coisas Tem gente que quer que eu jogue Slenderman Tem gente que quer que eu vou Num bairro assombrado Que tem aqui perto da minha casa Aqui do meu bairro Que eu sou cagado, mano Morro de medo pra essas coisas, velho Mas eu vou tentar Eu vou ver aí Eu vou colocar na votação Qual que será a próxima A próxima promessa que eu irei pagar aí Beleza, galera? Então Avisa os seus amigos Seus parentes Seus tios Suas tias Os cachorros E tudo mais aí Atenção Pra se inscrever no canal E ver o Aranha Se fudendo Olha lá, tá na faca Quando os desfilos Então avisa a galera aí Pra se inscrever Boladão no canal Pra curtir Compartilhar Pra gente fazer sua família Crescer ainda mais Beleza, guys? Muito boa ajuda de todos vocês Um abraço Um beijo do Aranhão Fiquem aí Com o final do vídeo comentado Valeu Um abraço Fui Até mais, galera Valeu Tchau 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 Obrigado.